Hey Morgues, amigas inteiras, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a Realiza Fane no vídeo de hoje, eu estarei aqui ensinando como estar aqui assistindo anime totalmente grátis ou filmes ou séries aqui, apenas com um aplicativo não é Netflix, não é aquele aplicativo de coisa de... que é laranja, não sei, Chrome, sei lá o que de anime, pra assistir anime é um aplicativo que você pode assistir grátis sem pagar, sem nada no caso, nesses três aplicativos que eu falei, tem que pagar todo mês e o da Netflix são R$9,90 eu acho, R$9,90 R$9,90, né gente, que eu não sei se é R$9,90, se é R$10,90, não sei só sei que tem a ver com R$9,90 com R$9,90, né, R$9,90, né, R$9,90 mas antes de começar aqui o vídeo, eu vou estar agradecendo aos 500 seguidores que estão ali, nossa senhora, gente eu sei, tipo, muitíssimo obrigada, gente, é tipo eu não sei nem o que falar, né hoje vai sair pôster também, gente, então fiquem de olho aí aí no Instagram, que eu vou estar postando aí tipo, eu não sei nem o que falar, né, gente mas, e também, gente, quero estar aqui agradecendo mais algumas coisinhas aqui no YouTube e também no Pinterest eu quero estar agradecendo aqui no Pinterest aos 26 seguidores aqui no Instagram, muitíssimo obrigada bora bater a meta de 30, que eu vou chegar muito a meta, ou 27, que eu sei que vocês conseguem e obrigada pela 4K e 5 visualizações aqui no Instagram não, aqui no Pinterest sempre, é tipo, eu sempre bugo a minha mente no Instagram, Pinterest, desculpa, gente eu mudei aqui o banner e a foto, pois eu, tipo, gostei da garota e da do coisa da boboleta, tipo, eu me apaixonei do nada, gente passando aqui no YouTube, eu vou estar agradecendo aos 4.969, muitíssimo obrigada bora bater a meta de 4.970, que eu sei que vocês conseguem gente, passando esse vídeo aqui tá bem fofadinho, tem 35 visualizações mas eu sei que vocês vão te flopar aqui e até agora nós saímos dos 50, 59 50, bora bater a meta de 60 nesses dois vídeos aqui e talvez bater nesse daqui também, gente, mas eu sei que vai demorar um pouquinho e também, gente, muito, muitíssimo obrigada por estar aqui, todos aqui comentando aqui no canal, tipo, não me deixando no vácuo aqui, né só 4 pessoinhas comentaram aqui, mas tudo bem, gente aqui tem 18 pessoas aqui, muito, muito obrigada pois pelo menos eu tenho inscritos aqui que me apoiam, muito, muito obrigada, né então, bora lá bem, gente, o primeiro é o aplicativo na verdade é o aplicativo que tá aqui no link deixa eu mostrar aqui pra vocês eu não sei, gente, se é esse daqui, mas se não for, é esse daqui, gente é esse daqui, gente Pluto TV Pluto TV vivo é filmes filmes tipo, tem animes nele tem muitas coisas, gente, como vocês podem perceber aqui nas fotos aqui tem desenhos aqui, ó, Naruto, gente Naruto, tipo aqui tem muita muita coisa legal eu tenho eu tinha esse aplicativo no meu estilo celular eu vou baixar por causa que eu tô tô tentando fazer aqui meus pagar, né o que a Netflix eu queria muito pagar a Netflix eu não tenho nenhum, gente infelizmente mas esse no dia do caso eu não posso pagar, então acesse no Pluto TV, né, gente o link dele vai estar aí na abaixo também, gente se vocês quiserem tipo, você pode assistir animes séries, documentários e tal, gente então, gente pra vocês perceberem que tem muitas pessoas falando que ele é bom que ele é super bom quatro estrelas três estrelas ou mais, gente cinco na verdade mas, tipo muitas pessoas não gostam dele do celular do tipo de celular da marca do celular aí não dá tipo, olha muitas pessoas, ó cinco quatro três tipo, esse aplicativo é ótimo, gente vocês não vão se arrepender só depende da marca do seu celular se ele é, né que aparece ele no Apple Store não aparece mas eu acho que ele reaparece em todos os celulares então então, eu espero que vocês abaixem ele que ele é muito bom quando vocês assistem séries e filmes tem até a Nabela nele, gente tem até a Globinho a Globo a Nick a Nick Clássico vai, né, gente gente nele tem a nova série que é a Ladybug, né lá que eu não sei se não tava aparecendo lá mas eu tive a impressão de ver eu não sei se eu vi direito mas é assim, gente tem a Ladybug eu tava vendo lá no YouTube ele sobre a nova atualização dele e apareceu lá que tinha Ladybug e tinha mais outros desenhos que eu esqueci mas eu espero que vocês tenham gostado, né foi isso o link tá aí na descrição gente, tá bem e tipo espero que vocês que vocês querem assistir anime tem quase todos animes, gente tem Goku Hiro é, aquele do Oni Oni Pister não sei, que aquele tem aquele magrelinho que ele esqueci, eu não sei é, né, gente foi isso, né pois é, tchau 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 O que é isso?